Eu trago uma boa notícia e uma má notícia tudo dentro do mesmo vídeo, cara. Como você já viu aí na capa, no título, PT tá desesperado, Lula tá desesperado, por quê? Porque, finalmente, o PT tá perdendo as suas forças no Brasil, cara. Em todas as cidades, no Brasil inteiro, o PT tá perdendo as suas forças, tá? Aquele império poderoso que era o PT, hoje nós já podemos ver ele bem mais enfraquecido. Imagina daqui a alguns anos, né, se continuar nessa permanência e nesse crescimento da direita. Esse crescimento da direita, entre aspas, né, que já já eu chego na notícia ruim e aí é onde nós temos que analisar algumas coisas, tá? Então eu trago uma matéria aqui, cara, que, olha só, esse gráfico aqui é o gráfico do ranking dos prefeitos eleitos pelos partidos, né, em 2024. O PT vai aparecer bem aqui, olha só, cara, olha o tanto de força que o PT perdeu. Primeiro foi o PSD, depois o MDB, depois o PP, depois o União, PL, Republicanos, PSB, PSDB e depois o PT. Então, o PT perdeu aqui uma força muito grande, porque ele tá aqui, olha, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9º lugar. O PT, normalmente, cara, ele ficava sempre em 1º, 2º lugar ali, agora ele tá em 9º lugar, velho, que foi uma perca de força muito grande. A notícia positiva é essa, tá? O PT tá perdendo suas forças, o Lula tá desesperado, a esquerda tá desesperada e tal. Vamos para o ponto negativo? Vamos aqui, o partido do PL, tá? Partido do PL, partido do Bolsonaro, aqui eu vou aumentar a minha cara feia aqui. Então, o PL elegeu mais prefeitos que o PT. Tem muita gente postando aí, Bolsonaro ganhou de Lula, não sei o quê. Pra mim, cara, não faz tanta diferença, tá? Por quê? Porque pra mim, hoje, o Bolsonaro não representa mais a direita. Simples. Por quê? Esse apoio que ele deu para o Ricardo Nunes foi ridículo. Mostrou ali, o Pablo Massal chegou desmascarando a sujeira que tem dentro da direita. Os caras se venderam para o sistema completamente. Infelizmente, Bolsonaro e Tarcísio hoje não representam a direita, cara. Eles representam a velha política. Infelizmente, você pode não querer aceitar isso, mas é o fato. O Tarcísio e o Bolsonaro hoje representam a velha política. O que é a velha política? O velho teatro das tesouras, a troca de poder. São apadrinhamentos políticos, são acordos com o centrão, acordos com o centro-esquerda. Todo mundo junto ali pra trocar, tem aquela troca de poder, né? Você governa hoje, amanhã eu governo, você libera o vice pra mim, eu coloco o vice. Esses acordos ali, essas manobras políticas que acontecem pela troca do poder. Bolsonaro hoje representa isso, cara. Ele bate no peito dizendo que eu fiz um acordo pra apoiar o Nunes porque eu indiquei o vice. Cara, isso é ridículo, ridículo. Apoiar o Nunes de esquerda, cheio de problemas de corrupção, porque quer colocar um vice e fazer aquele joguinho político ali que a gente já conhece da velha política, é ridículo, deplorável. Não tem como aceitar um negócio desse. Ah, mas é por causa do Marçal? Não é por causa do Marçal. Tinha o Salles, velho. O que eles tinham que ter feito era ter colocado o Salles pra concorrer à prefeitura de São Paulo. Não colocaram. Então tiraram o cara de... Olha o que que eles fizeram, cara. Você não percebe isso, não? Eles tiraram o cara de direita, que era o Salles, pra apoiar o Nunes. Chegou outro cara de direita, que é o Marçal, eles reprovaram o Marçal, bateram o quanto puderam bater no Marçal em outro cara de direita. Sacaram um cara de direita, bateram no outro cara de direita e ainda tinha a Marina Helena, que era outra candidata de direita, que eles simplesmente isolaram. Então isolaram uma candidata de direita, sacaram outro candidato de direita, bateram em outro candidato de direita pra apoiar um candidato de esquerda. Você ainda considera como direita? Você considera que isso é a direita? Simplesmente deplorável, cara. Não tem como aceitar isso. Não tem como eu aceitar essa postura do Bolsonaro e a postura do Tarciso. Não tem como aceitar. Não é por causa de Pablo Marçal. É por causa de todo o contexto criado em cima desse Boulos vs. Nunes. Tudo isso aí tá na conta do Bolsonaro e do Tarciso, tá? E eles tão se achando bichão. Eles tão se achando bichão. Eles tão achando que o Nunes ganhou por causa do apoio deles. O Nunes só ganhou por causa de um erro do próprio Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal não tivesse errado no final, ali nos 45 segundos do segundo tempo, se o Pablo Marçal não tivesse cometido um erro grotesco, que pode comprometer aí uma parte da carreira política dele, se tiver inegebilidade, por acaso, se ele não tivesse cometido esse erro, o Nunes não teria ganhado. Nós teríamos ali Pablo Marçal vs. Boulos no segundo turno. Mas o Bolsonaro tá achando que foi ele, né? Foi o apoio dele. Francamente, né, velho? Francamente. Você pode até não gostar do que eu tô falando aqui, mas essa é a real. O Bolsonaro não representa mais a direita. Eu tô vendo vídeo de alguns influenciadores aí passando pano pra isso. Passando pano pra... Ah, considerando... Eu vi influenciador grande aí dizer a direita tá dividida e agora precisa se unir. A direita tava dividida entre Nunes e Marçal e agora precisam se unir. Ridículo! Não existe direita dividida. Na verdade, não existe uma direita. A direita precisa surgir e existir de verdade. Essa é a real. Não existe uma direita. A direita precisa, na verdade, chegar à existência. É isso que precisa acontecer com a direita. Se unir aí representantes da direita que tem, pelo menos, até agora, postura de direita como o Nicolas, o André Fernandes, o Sales, deixa eu ver quem mais aqui, o Cleitinho. Essa galera aí, junto com o Marçal e outros representantes da direita que não se venderam pro sistema, eles precisam se unir e levantar uma direita de verdade, velho. É isso que precisa acontecer. Tá? É isso que precisa acontecer. Bolsonaro perdeu muito poder político, perdeu muito capital político. O Tarciso perdeu muito capital político e, infelizmente, eles só vão enxergar isso, sabe quando? Quando eles se candidatarem em 2026 e não ganharem. É isso que vai acontecer. Quando isso acontecer, eles vão ver que eles perderam o capital político. Esse segundo turno do Nunes aí foi uma máscara que o Tarciso e o Bolsonaro estão acreditando que eles estão com o poder político lá em cima porque ganharam do Marçal. Sinto muito. Se não fosse o erro do Marçal, eles não teriam ganhado. O Nunes não teria ganhado. Essa é a real. Quer você aceitar ou não, tá? Então é isso. O Lula tá desesperado, até perdeu suas forças. E nós temos aí uma nova caminhada dentro dessa política nacional, né? A direita precisa se levantar, precisa consertar essa esquerdada que deu na representatividade que teve na direita, né? A direita tava aqui, ó. Bolsonaro, líder da direita aqui, ele deu uma esquerdadazinha, apoiando o esquerdista Nunes. E aí, no meu ponto de vista, agora é centro-direita. Esse é o meu ponto de vista, né? Comenta aí o que você acha. Se você concorda com a minha opinião, se você discorda, comenta aí que eu quero saber, tá? Pra gente chegar numa conclusão aí e eu trazer outros vídeos sobre esse assunto futuramente. Então é isso, cara. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!